Música E isso aí todos muito bem vindos galera a mais um vídeo aqui do canal Yosuke The Farm Simulator 22 E moçada, temos iniciando o nosso episódio 31 Aqui da nossa série galera aqui do mapa agronópolis E moçada, olha o nosso Railookzão aqui Curizada Modificamos nosso Railookzão aqui Curizada, coloquei umas escritas no pneu aí né Na nossa Railookz E olha só gurizada, chapelão Olha lá dentro, 38 dentro do banco Incitado em cima do banco né Não dentro do banco né gurizada Moçada, chapelão, olha aqui atrás Anteninha, coloquei uma loninha na nossa caçambira E também colocamos algumas coisas dentro da caçamba Né galera, em cima Uma lona né, caso precise em lonar algum maquinário Na colheita ali, tipo na lavoura né Uma caixa de ferramentas Uma máquina de engraxar né gurizada Fazer aquela, aquele engraxe durante a colheita A caixa de som ali dentro também galera Bem top né Adesivão da Strike Brasil E olha aqui na câmera interna galera Monstersão, garrafa d'água 38, chapelão Temos também o nosso perfumão E olha aí gurizada O nosso, nossa outra caixa de som né Cê tá doido moçada Comenta aí galera, o que que tu achou da Railookz hein E olha aqui ó, o Kikibutov skin Cê tá maluco moçada Ficou muito top a nossa Railookz agora hein Bom, moçada Temos que começar o plantiozão Hoje aí na fazenda Mas primeiro gurizada Vamos tá aí guardando a plataforma Da nossa última colheita né A gente adquiriu um campo novo Nos últimos episódios aí E ontem a gente finalizou o decolher né galera Então É claro, terminamos o decolher Agora só Dar uma organizada nos maquinários aqui né Deixar tudo meio Guardadinho, organizado né Moçada, tudo bonitão Que vai ficar bala demais né Tá, vou deixar por aqui assim mesmo gurizada Beleza Tá, a plataforma não aguardada Vou levar a nossa Railookz lá na lavoura de volta Depois a gente vai plantar lá né Caso quebre alguma coisa A gente já tem a caixa de ferramenta lá gurizada Então A gente já pega Já passa a lona Pra cima No caso já tem a caixa de manutenção E a lona né Caso chuva já passa a lona Por cima da plantadeira Já deixa lá tudo Brinho, né moçada Beleza Tá Railookz aqui mesmo Tá Tranquilo Bom, bora lá pegar a nossa plantadeira gurizada Pois é Chegou a nossa plantadeira nova Uma plantadeira aí da Star Uma Star Cinderela Dezessete linhas galera Olha aí ó Plantadeirinha tem Lona aqui em cima Dois tanques Adenuculante Tem aqui a caixinha de ferramenta E o nosso funcionário aí ó O funcionário já tá pronto Pra cuidar da plantadeira gurizada Tem aqui também a bandeirona do Brasil Pra dar aquele ânimo E é isso aí galera Espero que vocês curtam a plantadeira nova Da fazenda Eu vi Alguns inscritos falando Tem que ir mais devagar Na questão de evoluir a fazenda Tem que ir mais devagar Aí eu pensei Então vamos comprar só a plantadeira Essa safra Igual me recomendaram E disseram Comprar o trator novo Na próxima Então beleza gurizada Vamos fazer isso Vamos atender o pedido De vocês inscritos E vamos adquirir a plantadeira nova Só Na próxima safra Né gurizada Beleza Nossa senhora Olha a plantadeira nova já era Vamos adquirir o trator novo Só na próxima safra Né Beleza gurizada Então Isso aí né Vamos deixar aqui a plantadeira Então aí tem que abastecer ela Primeiro né Pegar o nosso trator aqui Comprei também galera O guincho pro trator Tá UFLzão né Aí ó moçada Onde é mais setado O único problema da plantadeira É que ela não tem a textura Da semente Na caixa né Tirando essa questão Moçada Tá de boa Sabe Tá bem tranquilo Lembrando moçada A gente vai fazer uma lavoura De milha E outra de soja Tá Essa safra Pois a gente não tem Cultura Outra Cultura né gurizada A gente não tem outro tipo de cultura Né No mapa né Infelizmente é só Tipo as culturas padrão Do farm Então não tem Feijão Essas coisas né Então A gente vai fazer duas Safras Tipo uma As duas lavouras né Uma soja e outra milho Pra dar aquela Diferenciada Pra não ficar tipo As duas culturas iguais Né moçada Acho que deu pra vocês Deu pra vocês me entenderem Tô um pouco Enrolado Gurizada Pra gravar Hoje Temos Voltendo Nem Diz aquele Né E Acaba que o cara Tinha uma Enrolada Na linguita Pra Conversar né Gurizada Cadê porra Tinha uma Tinha uma Tinha uma Tinha uma Tinha uma Beleza, moçada. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que ficou? É, não abasteceu 100% a plantadeira, mas tá bom, moçada. Vamos meter milho nesse campo novo aqui? Então bora, gurizada. Bora lá, hein. Vamos meter o milharoncion nesse campo aí, moçada. Será que o nosso trator só vai aguentar puxar 17, gurizada? Acho que vai, né? Vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.